As coisas que vão acontecer nesse vídeo podem acabar com relacionamentos, arrumar problemas com a polícia e causar acidentes. Começando pelo Matheus, você prefere ter sua mão esmagada pela porta de um carro ou levar uma tortada na cara? É, tortada na cara. Esse foi o mais fácil, porque esse desafio vai ser extremo. Quem disse que isso foi fácil? Agora eu tô aqui fedendo a ovo. Eu chamei a Rafa e o Luz pra participarem desse desafio, mas eles disseram não. Por que será que eles não quiseram participar? Giovana, você prefere cair de moto ou cair da escada? É, cair da escada. Dois minutos pra gente criar uma proteção pra gente. O tempo tá passando. Eu preciso pegar o máximo de almofadas possíveis pra me proteger. Consegui algumas. Protege bem, protege bem. Não protegi ela. Eu tô me sentindo protegida. Bota na perna, na cara, na cara, pra não quebrar o dente. Ah, do cabelo, não. Baixa. Isso. Tem mais aqui, Matheus, me ajuda. Ah, o pelinho do meu braço. Bota uma atrás, bota uma atrás. Bota um meu braço, o pelinho do meu braço. Frende, frende tudo. Vai, porque isso vai acabar. Eu vou tirar, eu vou tirar. Vai. Vai. Tô bem. Ju, você prefere... Não, não, não. Não prefiro nada. Você prefere postar uma foto zoada no feed... Não. Ou mandar uma foto zoada pro seu crush? Não, no feed não. Não pode ser no story? Tá bom, eu vou deixar ser nos stories. Tá, prefiro postar a foto nos stories. Essa vai ser a foto. Não! Só pode ser um pesadelo. Meu crush, viu? Tem que deixar 24 horas. Não, esse é meu pior pesadelo. Moça, você prefere 100 reais no Pix ou uma caixa misteriosa? Bom, eu prefiro 100 reais no Pix. Mas você tem certeza? Você nem sabe o que quer uma caixa misteriosa. O que tem aqui dentro pode valer muito mais de 100 reais. Ai, para de me deixar indecisa. Tem certeza que é o Pix? Tem. Você acabou de perder um Nintendo. Mas a gente vai fazer seu Pix. Ju, você prefere comer pimenta ou dar uma mordida nessa cebola? Não, eu não acredito nisso. Não, 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 não. Nenhum dos dois. Não tem nada mais que eu possa fazer. Nada. Você tem que escolher ou é a cebola, que tá bem ácida, ou a pimenta, que tá bem picante. Pimenta! A escolha foi sua. Primo, primo, vai botar muito. Primo, para. Tá cebando. Ai, não, não, não. Primo, primo. Primo, não. Não, não. Não! Vai, mano, agora! O que é isso? Giovana, você prefere que eu te arrume para um date com o Matheus ou que você ligue para ele terminando com ele? Vou me arrumar para um date com o Matheus, é óbvio, né? Bom que eu maquiei muito bem, né? Vamos lá. Vamos começar, Gi. Prontinho. Posso ver como ficou, né? Não! Vai estragar a surpresa. Vai encontrar com o Matheus assim que ele vai adorar. Tá bom, eu confio em você. Oi, amor. O que foi? É, não, é, parece... O que que houve? Aconteceu alguma coisa no caminho? Não, não. Só desci e vim pra cá. Uber bateu? Não, nem peguei Uber, não. Só desci a escada mesmo. É. O que que foi? Tem alguma coisa no meu rosto? Juliana! Você ainda me ama mesmo assim? É, eu acho que a gente tem que conversar. Ju, o que você prefere? Lomber a sola desse sapato? Uuuuh! Eu vou tomar um copo de água da privada. Não, não, não. Vocês não estão fazendo isso. Vocês não podem fazer isso. Eu posso. Vocês não podem fazer isso. Isso é nojento. Não, uma lamidinha, uma lamidinha. Não, eu prefiro a água. Água de privada. Eu não consigo. Eu não consigo. Você prefere ir no drive-thru de cavalo ou de skate? Mas aonde eu vou arrumar um cavalo? A escolha é sua. É, eu vou de skate então. Cheguei no drive-thru. E agora é hora de comprar. Boa tarde. Oi, boa tarde. Eu gostaria de fazer um pedido. Obrigado. Obrigado, hein. Tchau, tchau. Deu certo, galera. Valeu. Ju. Que susto. Você prefere escovar o dente com essa escova de cabelo ou com essa escova que a sua mãe usa pra limpar o banheiro? De cabelo. A escolha é sua. Ai, gente, que nojo, sério. Tá cheia de cabelo. Chega. Primo, acorda. Você prefere pular na piscina agora ou passar a parte de dente no seu rosto todo? Ai, meu Deus. A parte de dente arde muito. Pula na piscina. Então vai, agora. Vai, 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 vai. Tá muito frio. Ju. Não, não, não. Sai daqui. Eu tô vendo minha série em paz, quietinha. Não é possível que esse vídeo não vai acabar nunca. Você prefere. Eu não tô ouvindo. Você não vai sair na rua. Você prefere sair na rua de biquíni? Usando cinco camadas de casaco. Não. Eu vou usar os cinco casacos. Eu vou usar os cinco casacos. Ai, que calor. Eu quero chegar aqui logo. Quatro. Meu Deus, tô até com frio. Ju, eu quero saber o que você prefere. Não. De novo, não. Comer de olhos vendados ou comer sem usar as mãos. Comer de olhos vendados. Essa aqui é a sua comida. Hum, chocolate. Eu adoro chocolate. Hum, que bom que você goste de chocolate. O que você goste de chocolate é esse? Hum, não, não, não. O que você gosta é esse? Você prefere depilar a perna ou terminar com a Giovana agora? Calma, calma aí. Me dá outra opção, de repente. Não sei. Terminar com a Giovana? Ou depilar a perna. Mas eu namoro com ela há sete anos. Então depila a perna. Tá, vai. Ai, calma, calma, prima, calma. Dá pra gente, de repente, conversar? Não me enrolar, tema. Olha ali, uma barata. Onde? Eu comi muito. Pelo menos uma dezena tem namorada. E eu tenho certeza que você se divertiu muito bem nesse vídeo. Não esquece de comentar aí o que você prefere. A parte 2 com desafios mais extremos ou a parte 2 com mais pessoas? Vai que agora a Ratuliza precisa participar, né? Não esquece também de deixar o like e de se inscrever no canal. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau!